A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, em FAM, recomeçou as atividades em Brasília com o Módulo Nacional de Formação Inicial destinado a juízes e juízas recém-ingressados na carreira. É o STJ de portas abertas para os novos aprovados no último concurso de ingresso na magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. A visitação no Superior Tribunal de Justiça faz parte do curso de Formação Inicial da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Não tem escolha, é obrigatório. Todo aprovado no concurso tem que cumprir as 480 horas-aulas distribuídas em quatro meses. É o que explica o pedagogo da Infam, Fernando de Assis Alves. O magistrado, ao ingressar na carreira, ainda não desenvolveu todas as competências necessárias para o exercício judicante da importância de a Infam oportunizar essa formação para os magistrados em parceria com os tribunais locais. Nós sabemos que ainda que se fale tanto de ética e de humanismo, é preciso desenvolver de fato esses saberes e essas competências para que eles possam julgar o mais próximo possível da realidade. O novo grupo de juristas do Tribunal de Justiça de São Paulo possui um perfil diverso. São 56 homens e 37 mulheres com trajetórias distintas, mas com o mesmo propósito. O meu propósito vai ser realizar a justiça. O povo brasileiro merece aplicar o direito da forma correta e esperar ser um agente de transformação social. O Fernando Henrique antes marchava como capitão da Polícia Militar de São Paulo. Agora conhece o Tribunal da Cidadania nos primeiros passos na magistratura brasileira. Foram oito anos de caminhada até a aprovação como juiz. Fiquei muito feliz de ver a estrutura do tribunal. Não tenho nem palavras. É surreal, é um sonho virando realidade assim na minha frente. Cada canto do STJ, um conhecimento diferente. Seja na corte especial, no museu, no salão de recepções ou no plenário. Para a juíza Camila Fernanda Dossim, o registro simbólico do que foi vivido vai ajudar os magistrados a manter a conexão com o momento. Significa muito. Foram muitos anos lendo decisões do STJ todos os dias até conseguir a aprovação. Ver toda a estrutura onde acontece a nossa justiça é muito emocionante. Legenda por Sônia Ruberti